Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para esta quarta-feira, dia 6 do mês de novembro de 2019 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então galera, sem enrolação, vamos passar com os palpites Começando com o Brasileirão Série A Confronto entre Corinthians e Fortaleza É um jogo em que a equipe do Corinthians está jogando muito mal Tem dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos A equipe do Fortaleza, por sua vez, tem dois empates e duas vitórias Apenas uma derrota Está até melhor que o Corinthians Só que o Corinthians tem um elenco muito mais forte que a equipe do Fortaleza E o Corinthians vai jogar com o apoio da sua torcida Onde costuma fazer bons jogos E mesmo não estando jogando bem, o Corinthians é o favorito E eu creio eu que não devo a perder Como de melhor opção para esse jogo Corinthians vencendo casa Opção mais arriscada Jogo abaixo de dois e meio, beleza? Pulamos agora para Atlético Mineiro e Goiás Jogo em que o Atlético Mineiro, que nos seus últimos cinco jogos Tem dois empates, uma vitória e duas derrotas O Goiás, por sua vez, que nos seus últimos cinco jogos Tem dois empates, uma vitória e duas derrotas E o Atlético Mineiro não está jogando bem É verdade, mas continua sendo o favorito Porque vai jogar com o apoio da sua torcida A fase não está boa Mas creio eu que não devo a perder para essa equipe do Goiás Vamos de melhor opção Atlético Mineiro vencendo casa Opção mais arriscada Jogo acima de um gol e meio Tá certo? Pulamos agora para Havaí e Santos Jogo em que a equipe do Havaí está muito mal 5 derrotas consecutivas nos seus últimos cinco jogos A equipe do Santos, por sua vez Que nos seus últimos cinco jogos tem três vitórias Um empate, apenas uma derrota E jogando fora de casa O Santos é favorito demais Vai pegar essa equipe do Havaí Que está praticamente rebaixada É o último colocado Creio eu que devo vencer Até com certa tranquilidade Pelo elenco que o Santos tem E o futebol que vem apresentando E por isso vamos de melhor opção O Santos vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima de dois e meio Tá certo? Pulamos agora para Atlético Paranaense e Cruzeiro É um jogo em que a equipe do Atlético Que nos seus últimos cinco jogos Tem três vitórias, apenas dois empates O Cruzeiro, por sua vez Vem da mesma forma, né? Tem três vitórias, apenas dois empates Nos seus últimos cinco jogos A equipe do Atlético, galera Vai jogar muito folgada demais, né? Tá dando tudo certo aí Para essa equipe do Atlético Tá jogando bem Apesar que já conseguiu aí O seu feito, né? Que foi vencer a Copa do Brasil E já tá com a vaga garantida Para a Libertadores, né? Creio eu que não devo perder Para essa equipe do Cruzeiro, né? Cruzeiro perdendo aí Vai se afundar aí Na zona da degola, né? Como vocês estão vendo Tá aí com 33 pontos Na décima sexta posição E vamos de melhor opção Para esse jogo Atlético Paranaense Vencendo casa Opção mais arriscada Jogo acima de um gol e meio Tá certo? Pulamos agora para a Bahia E Chapecoense É um jogo em que A equipe do Bahia Que nos seus últimos cinco jogos Tem um empate Uma vitória E três derrotas, né? A equipe da Chapecoense Por sua vez Tem dois empates Uma vitória E duas derrotas, né? A equipe da Chapecoense É uma equipa aí Muito chatinha, né? Como vocês sabem É uma equipa aí Que não tá vencendo Mas costuma atrapalhar E creio eu que o Bahia Não devo vencer Com certa tranquilidade Nesse jogo Para esse jogo Vamos de melhor opção Jogo abaixo de dois e meio E quem quiser tá arriscando aí No Bahia Pode tá colocando Porque é uma equipe Muito mais organizada Com a equipe da Chapecoense Só que é como eu disse Galera A equipe da Chapecoense Costuma atrapalhar Os adversários Tá certo? Então palpito Para esse jogo É jogo abaixo De dois e meio Porque com certeza Vai ser um jogo Pegado de forte marcação Por parte da Chapecoense E a opção mais arriscada É Bahia Vencendo o casa Pelo futebol E pelo estádio Que vai jogar aí Na Fonte Nova Onde é a sua Principal força E é isso galera Pulamos agora Para Vasco E Palmeiras É um jogo Em que A equipe do Vasco Que nos seus últimos Cinco jogos Tem dois empates Uma derrota E duas vitórias O Palmeiras Por sua vez Tem nem muito o que falar Tá bem demais Quatro vitórias Apenas um empate Nos seus últimos Cinco jogos E o Palmeiras Jogando fora de casa É favorito demais Pelo elenco que tem E pelo futebol Que tá apresentando Creio eu que devo vencer Para esse jogo Uma de melhor opção Palmeiras Vencendo fora A opção mais arriscada Jogo acima De um gol E meio Tá certo? Pulamos agora Para a Europa Liga dos Campeões Fase de grupos Jogo entre Locomotivo de Moscou E Juventus É um jogo Em que A equipe do Locomotivo Moscou Que nos seus últimos Cinco jogos Tem duas vitórias Um empate E duas derrotas A equipe da Juventus Por sua vez Vem bem demais Tem apenas um empate E quatro vitórias Nos seus últimos Cinco jogos E mesmo jogando Fora de casa É favorito demais A Juventus Pelo elenco que tem E pelo futebol Que tá apresentando Futebol de alto nível Pega essa equipe Do Locomotivo Moscou Que é uma equipe Muito fraca Com todo respeito Nem se compara O elenco da Juventus E por isso Vamos de melhor opção Juventus vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima De dois e meio Tá certo Pulamos agora Para Atalanta E Manchester City É um jogo Em que A equipe do Atalanta Que nos seus últimos Cinco jogos Tem uma vitória Dois empates E duas derrotas A equipe do City Por sua vez Que nos seus últimos Cinco jogos Não sabe o que é perder Cinco vitórias Consecutivas E mesmo jogando Fora de casa O City É favorito Pelo time Que tem Tem nem muito O que falar E por isso Vamos de melhor Opção Manchester City Vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima De dois e meio Beleza Pulamos agora Para Estrela Vermelha E Tottenham É um jogo Em que A equipe do Estrela Vermelha Que nos seus últimos Cinco jogos Tem uma derrota E quatro vitórias Tá bem demais A equipe do Tottenham Por sua vez Muito pelo contrário Não tá jogando Aquele futebol De alto nível Que vinha jogando A fase não tá boa Nos seus últimos Cinco jogos A equipe do Tottenham Tem apenas Uma vitória Dois empates E uma derrota E duas derrotas Perdão E mesmo jogando Fora de casa O Tottenham É favorito Pelo elenco Que tem Só que a fase Não tá boa Mas acredito eu Que o Tottenham Não deva perder Esse jogo Pra esse jogo Vamos de melhor Opção Tottenham Vencendo fora Opção mais arriscada Jogo acima De dois e meio Beleza Pulamos agora Para Entalha Copa da Entalha Série C Playoffs Jogo entre Monza E Pro Pátria É um jogo Em que a equipe Do Monza Que nos seus Últimos Cinco jogos Tem três vitórias Apenas dois empates A equipe Do Pro Pátria Por sua vez Que nos seus Últimos Cinco jogos Tem uma vitória Duas derrotas E dois empates O Monza É favorito Demais É uma equipe Muito forte Como vocês estão vendo E jogando Em seus domínios Faz boas partidas Tem apenas Uma derrota Um empate E três vitórias Nos seus Últimos Cinco jogos Em casa A equipe Do Monza E creio Eu que devo Vencer Até com certa Tranquilidade Vamos de melhor Opção Para esse jogo Monza Vencendo Casa Opção Mais arriscada Jogo acima De um gol E meio Tá certo Então é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora E não é inscrito Se inscreva Beleza Ative o sininho Aí De notificações Se você gostou Do vídeo Galera Deixa aquele like Para estar Fortalecendo o canal Que aqui é Palpites diário Todos os dias Tá certo Então é isso Fiquem todos com Deus Eu vou ficando por aqui E fui